O que queremos dizer quando afirmamos que uma empresa tem uma boa reputação? Bom, toda empresa é formada por pessoas. Então, as qualidades de uma empresa são reflexo das qualidades individuais de cada pessoa que faz parte dela. A imagem da CBA, por exemplo, também depende de você. Se a gente construiu a imagem de uma empresa ética e digna de confiança, foi graças a cada empregado que agiu conforme nossos valores e crenças e sempre observou o nosso programa de compliance. Tanto dentro quanto fora da empresa. Nas redes sociais, por exemplo, é preciso tomar muito cuidado, já que cada atitude online pode obter grande alcance e exposição. Ao postar conteúdos impróprios em contextos profissionais, você pode comprometer a sua imagem e a da CBA, empresa que você representa. Por isso, até mesmo online, é tão importante ter em mente nossos valores e nossas crenças. Quer contribuir para promover um ambiente mais transparente e melhor para todos? Consulte sempre o nosso Código de Conduta e, se desejar fazer qualquer relato, use a linha ética. Porque essa é a nossa CBA. A 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 CBA.